E vai sair jogando com a esquerda do Aranha, chutando o escândalo do Felipe Azevedo, entrou agora em Apulco, tem habilidade, bateu pro gol! O rara possibilidade de contra-ataque da Macaca! Aranha pro Potker, pé esquerdo, cantinho baixo esquerdo do Muralha! Três toques na bola, um do Aranha, dois do Potker, um, dois, pro fundo da rede!